Olha, fica vendo, olha. Olha, ele vai passar reto, olha. Ele foi lá dentro do carro atrás de mim. Isso porque ele tá... Nossa senhora. Você quer escutar um conselho do seu avô? Quero. Quero. E você me obedece? Não. É um conselho ou é uma ordem? Não, é um conselho. Então, conselho é conselho. Você não quer? Quero. Então, tudo bem. Eu quero. Então. Senta aí, então. Me dá um conselho aí. Ai, meu Deus do céu. Deita aí, vô. A perna tá doendo. Caiu. Um conselho de um amigo teu, Caio. Por favor, não vai lá não, agora não. É muito tarde já, Caio. Agora é oito e meia. Oito e meia os diabos. É quase nove horas. Oito e meia. Olha lá. Oito e meia se tiver aqui. Oito e trinta e cinco. Seja lá o que foi, quase nove horas. Eu tô te falando e pedindo, por favor. Pra você não ir lá. Aonde? Limutuca. É dez minutos daqui lá. Não quero saber se é dez ou se é meio-dia, se é cinco minutos, se é três. Eu tô te dando um conselho pra você. Pra você me obedecer, meu conselho. Porque os véio têm muita experiência de ir na vida. Ô, vô. É. Não tem conversa. Não tem. Não tem papo. Não tem papo. Hoje, ó. Eu te tô dando um conselho. Não é a coisa... Você já pensou? Você chegou aqui era... Não ontem. Você chegou aqui de madrugada. Três e meia você chegou aqui. Não. Agora vem aqui. Ah, não. Não. Que esperança, não. Você chegou aqui, então era oito e meia. Não. Ontem, às oito e meia. Era meia-noite. Meia-noite o quê, senhor? Três e meia você chegou aqui. Não vem que não tem. Agora você já pensou? Você já pousou a noite inteirinha lá. Agora você já vai pra lá outra vez. E vai voltar tarde outra vez. E não vem que não tem. Eu não vou voltar tarde. Eu tô te dando um conselho. Fim de papo. Gente... Olha o menininho. Olha o menininho. Olha. Olha o menininho. Olha o menininho. Olha o menininho. Vamos lá. Olha ele volta. Você pensou que a gente não namorava também? Você namorava? É. Você pensou que eu não namorava também? Você namorava? Ué. Você pergunta pra ela se eu vinha duas horas, três horas da manhã pra casa. Que que é isso, senhor? Ué. 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 Tô te falando. Tô te avisando você por bem. É que antigamente... Agora se você não quer me obedecer, depois você não vai chorar. Não, não, não. Uvo. Deixa eu te falar. Uvo, abaixa um pouquinho aí. A gritaria aí. Não. Rapidinho. Só rapidinho. Rapidinho. Uvo, ó. A... minha sogra... Ela fez feijoada. E chamou eu pra ir lá a jantar. É. Você vaichter para ela? Liga para ela. Que isso aí funciona bem. Liga para ela. Aconteceu que você atrasou pra ir lá. Aí não pode ir mais agora, porque tá muito tarde. É só isso que eu te falo. Agora é oito e meia. Agora, amanhã cedo, amanhã cedo, você vai almoçar a feijoada. Vai lá almoçar amanhã. É coisa simples de tudo. Eu tô te pedindo por um favor. Eu tô te pedindo. Agora, se você quer me obedecer, obedece. Se você não quiser, depois não vai chorar. Ovo, mas... Ovo... Não tem ovo com ele. Não tem temor. Não tem acordo. Não tem acordo, Caio. Rapaz, que tomada... Que fumada que eu tô tomando aqui na frente de todo mundo. Olha, daqui não é mutuca ainda. Mas Nézio, hoje em dia, a turma sai pelas baladas onze horas, dez e meia, onze horas. Tá tudo mudado, meu filho. Tá tudo mudado. Mas aqui tá tudo mudado o quê? Mas não custa desmudar. Não, não, não. Não vem que não tem, não. Eu tô te pedindo, tô te avisando você. Porque agora, vê, a gente faz de tudo pra você. E ele faz de tudo pra nós. Tudo que você faz aqui, a gente tá de acordo, tudo sei o quê. a gente faz o... Até o que não pode pra você, pra você... Pra você ficar sempre atualizado do jeito que nós estamos acostumados. Mas agora, não vem fazer um serviço desse aí. O Caio tem que ficar atualizado do jeito que nasceu. Dez, olha pra você voltar pra trás. É. Se fosse sete horas lá, pronto. Não uma hora dessas. Então, seis e meia. Olha lá, olha lá, voltou. A luz. Ah, é. É que você deu grito, você deu grito, ela assustou, ela acendeu. Acho que ela desapeitou algum foquinho e não tá funcionando. Uma manhã nós... Você gritou. Tem uma escadinha. Você gritou, ela acendeu. Então, tem uma escadinha aí, pequena. Bom, olha Caio. O Caio, vejo Caio. Eu já te expliquei pra você. Com toda a conversa dele, pega e vai. Ele volta muito tarde, meu amor. Você, você acha uma coisa desorbitante. mas nós não achamos. É. Desorbitante eu te dar um conselho desse. Não, eu respeito. Não, não, não. Não tem. Não vem coisa que não tem perdão. Ó, agora é oito e quarenta. Que oito e quarenta? O que, senhor? Ô, vô, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, oito e quarenta e um, pessoal. Olha lá, ó. Oito e quarenta e um. Tá difícil. É. Ô, vô. Ó. É dez minutos eu tô lá. Eu janto. Quando mais você fala, pior fica. E você não tem, ainda não tem vergonha de falar pra mim que você vai daqui lá em dez minutos? Você não tem essa vergonha? Sabe por quê? Porque você não sabe quanto custou um carro. Você não sabe quanto custou. Eu não ligo pro carro. Mas o meu bolso sabe quanto custou. Eu não ligo pro carro. Eu ligo pro elétrico. Gente do céu. Meu carro, que se dane. Paga. Eu prezo a vida dele. Perfeitamente. Se o carro esbagaçar, que esbagaça. Mas não quero que esbagaça ele. Então, senhor. É. Então, então, eu tô dando um conselho. É. Então, eu vou fazer em vinte minutos daqui lá. Mas nem cinquenta minutos. Ô, vô, é cinco quilômetros daqui em Mutuca. Cinco quilômetros, vô. Se fosse cinco quilômetros, eu sempre ia lá de a pé. Dá tempo até pra ir a pé, né? Cinco quilômetros. Caiu. Caiu. Eu tô te avisando. Eu caí. Sabe por quê? Deixa as conversas dele. Vai, filho. Por quê? Mas você fica aí, mais tarde fica. Você não sabe. Você não sabe dar o valor pra vida. Ô, louco, vô. É, é. Agora, amanhã, tem umas par de coisinhas pra nós fazer aqui. Nós não podemos fazer porque você vai dormir até as tantas. Verdade. É. O que que tem pra fazer amanhã? Nada. O que que tem pra fazer amanhã? É, que é caduco. Quem que é caduco? Olha, Ângel. O que que tem pra fazer amanhã? Você acha que ele dormiu bastante hoje? Então, tem essa também. Oito horas ele tava aí. Oito horas ele tava aqui. Então, olha, Caio, se você ficar dando atenção, você vai até meia-noite e vocês não entram num acordo. não, 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 não. Não entra comendo a feijoada lá. É. É o que eu te já expliquei pra você. Eu não preciso falar mais nada. Nossa. Você fica falando, mais você fica segurando o coitado. Ah? Para de falar essa bobeira. A vida é essa, né, filho? Não tem jeito. Rapaz, o que que é isso? É ciúmes, né? Não, acho que é. Pô, gente. Não, num ponto ele tá certo, porque você tá vindo muito tarde. Você tá dormindo pouco, mas... Final de semana, preciso dar uma namoradinha de vez em quando, é bom, né? Queria ter. Quer que eu vá um café lá, acabei de fazer agora, tá uma delícia. Você que sabe. Tchela, tchau. Vai com Deus. Vai com Deus. Tchela, tá? E vai com cuidado, viu, meu? Sim, sim.